Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gustavo Moneirá e no dia 3 e 4 de março eu queria convidar vocês para participar do curso no ESP de pós-graduação e a gente vai discutir fisiologia cardiovascular e como o treinamento físico, tanto através do treinamento aeróbico como o treinamento de força vão impactar no nosso sistema de cardiovascular e qual a importância disso para o ganho de performance esportiva, para prevenção e para reabilitação de doenças cardiovasculares, como por exemplo insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e também outras patologias associadas, metabólicas. Bom, então a ideia, esse curso é sempre muito interessante, eu já participo dele há alguns anos porque a gente traz tanto questões teóricas de fisiologia, bioquímica, genética, etc, mas também questões práticas de como monitorar o sistema cardíaco através de alguns equipamentos que eu vou levar para vocês. Ok? Aguardo vocês, um abraço!